Estamos de volta no Pendência Entrevistas de hoje, que traz duas pessoas aqui do município de Tramandaí. As meninas dispensam a apresentação. Primeira-dama Lugalto e a Ethel Hass estão aqui. A Ethel, que também tem aí o Conselho Municipal da Mulher, é coordenadora do grupo Companhia da Arte, também participa da nova diretoria do CDL. Tudo isso, a Agência de Desenvolvimento do Litoral Norte também. E a Lugalto, a primeira-dama aqui do município, que é membro do CADIN e também participa do grupo Companhia da Arte e também do grupo de Natal e também Páscoa. Organiza tudo isso lá no gabinete aqui da nossa primeira-dama durante estas festas. Hoje estão aqui para falar com a gente de artesanato. Senhoras, é um prazer. Dona Ethel, a senhora vai ter que falar perto do microfone, mas eu vou dizer a senhora. Prazer é todo o nosso poder estar aqui participando e poder divulgar na nossa cidade o trabalho que a gente faz aqui em Tramandaí, voluntariamente. Somos voluntárias para enfeitar a nossa cidade, para harmonizar, para trazer o turista, para trazer gente para poder melhorar a nossa cidade. É isso que a gente quer. Muito bem, Ethel. A senhora, a primeira-dama, é uma primeira-dama em tempos de economicidade. Lê soa familiar esta palavra? Sim. É, as senhoras conhecem bem. Muito, muito. Ele esteve aqui sentado nesta cadeira e é o prefeito Gal. Em época de economia, esses conselhos de artesanato e também os cuidados com as festas da cidade, onde os turistas vêm para cá, tudo isso vamos falar hoje. Mas, Ethel, e como vai a arte, a cultura no nosso município, no que tange, claro, ao artesanato? Olha, eu sou uma pessoa que eu procuro recursos fora da nossa cidade, fora do nosso estado, fora do nosso país. Tudo que eu puder trazer para a nossa cidade de novidades, eu trago. Nós temos um grupo que se chama Companhia da Arte, amigos e voluntários da Companhia da Arte. Ali, são em torno de 35 a 40 mulheres que estão disponíveis para ajudar, sem partido político, sem tendência nenhuma, a ajudar a nossa tramandaí a crescer, a desenvolver, a ficar bonita. Sim, né? A política ocupa outro lugar nisto, né? Falamos aqui da arte, falamos da doação também, né? Primeira-dama, a senhora tem atuado bastante também nestas áreas da assistência no município e da ajuda às pessoas? Fizemos lá na rádio várias campanhas que a senhora participou lá, né? Olha, eu tenho tentado participar bastante, tenho tentado atuar bastante, né? Temos a Secretaria de Assistência Social, né? Que é a secretaria que seria mais envolvida nisso. Eu, como primeira-dama, tento ser parceria delas. E eu e o grupo Companhia da Arte, a ETEL, tem sido nossa parceira direto, até nas campanhas. Ela me ajudou a distribuir os agasalhos, ela ajudou a separar os agasalhos. Então, assim, ó, esse pessoal da Companhia da Arte não é só a parte do artesanato, é a parte da solidariedade. São um grupo, assim, ó, maravilhoso. Foi a melhor coisa que eu encontrei. É? E como é que tem sido participativa a comunidade de Tramandaí? Então, nesse... São solícitos ou o pessoal encolhe? Porque se encolhe, a gente reclama aqui, né? Não encolhe. Não encolhe. Tu acredita que nos períodos que nós não temos, assim, uma campanha específica, elas pedem. E agora? O que temos pra fazer? O que temos pra fazer agora? Não tem... Ah, agora vem o Dia da Criança. Quem sabe a gente vai fazer algumas coisas? Na campanha do Agasalho fizeram 300 roupas de soft. Se bem que tu anda com o pessoal do CDL, esses caras têm dinheiro. Agora estamos ricos. Agora nosso CDL está iniciando. Ah, é? Sim. O CDL está com uma nova diretoria tentando levantar. Nós vamos ajudar o nosso prefeito a organizar a nossa cidade e mostrar que ela é linda, que Tramandaí é lindo, que há felicidade aqui na nossa cidade. O Clube de Diretores Logistas, né? É. É muito bom. E nessa questão do embelezamento da cidade, claro, isso passa também pela parte artesanal, não é? Hoje nós estamos entrevistando um jovem escritor aqui de Tramandaí, que esteve também nos dando uma entrevista um dia desse. E nós falávamos disso, né? Da cultura. Ele me disse uma coisa muito importante, que ele disse que as pessoas acham que Tramandaí, muitas vezes, é só ali à beira do mar. E não é só isso, né? A administração, ela é cobrada pela beira do mar. Mas não é só isso. Quanta coisa tem para se fazer, não é? Quanta, quantas, quantas, quantas coisas na área da cultura, na área do artesanato, não é? Do incentivo. Temos banda na cidade, né? Temos coral, temos inúmeras coisas. Agora, se a gente vai citar, né? Nós temos muita, muita cultura aqui. É maravilhoso. Uma pergunta para a Lu. E eu acredito que, nesse caso aí do subsídio, quando tem que dar uma enfeitada aí, como é que é isso? Vamos fazer fofoca agora. Quando é resolvido lá no gabinete, ou chega em casa e diz, olha, hoje, economicidade, não teremos o jantar. Portou a minha verba. Ou rola uma verba? Não, a gente teve a parceria dos empresários, empresariado foi parceiro, né? Foi mais difícil, porque, assim, era o começo. Aí, a gente não tinha, assim, vamos dizer, nós não tínhamos muito crédito com eles, porque eles não acreditavam que a gente conseguisse fazer um trabalho tão bonito quanto a gente fez. Tanto quanto tão pouco. Com pouco. Ficou bom. Sim, porque o que a gente fez foi um trabalho de formiguinha, só nós, né? A parceria ali, todos os voluntários, e quando a gente olhou a praça enfeitada daquela maneira, a gente nem acreditou que aquele, vamos dizer, lixo, como as pessoas disseram, que nós trouxemos de gramado, que muito lixo nem era de gramado, foi coisa daqui que a gente aproveitou e ficou a praça naquela coisa tão linda. Ficou bonita. Que no dia da inauguração, eu olhei e disse, meu Deus do céu, não acredito que a gente conseguiu fazer tudo isso com tão pouco. Com tão pouco. Com tão pouco. Com tão pouco. E a gente gostaria que este ano, até o empresariado fosse mais parceiro, para que a gente pudesse criar coisas novas, diferentes. Tipo a Ethel aqui, lá no CEDELE, agora. Ah, a Ethel agora vai passar o... Olha só, a gente já conversou, e semana que vem já vai ser feito o projeto. É? Para este Natal. Vamos utilizar tudo aquilo que está guardado e colocar mais um pouco. Porque, na verdade, o Clube de Diretores Logistas, que é o CDL, ele só tem a ganhar quando tem uma cidade bonita, não é? Exato, exato. O turista vem, o turista gasta, o turista enche o hotel, ele vai no restaurante e, obviamente, isso gera imposto. E imposto gera resultado para o município que precisa de dinheiro. É isso mesmo, assim. Nós estamos muito felizes, assim, nessa união, sabe? Nós fomos no gabinete do prefeito e nos colocamos à disposição para uma tramandaí melhor. Sem partido político, sem nada. Todos de coração aberto, dissemos, prefeito, estamos aqui para lhe ajudar. Queremos, neste Natal, fazer algo diferente na nossa cidade. E nós vamos. Companhia da Arte, gabinete do prefeito, os senhores que nos ajudaram lá. Sim, os empresários, né? Os empresários e mais todos os artesãos. Não é só meu grupo, sabe? É só chamar que eles vêm nos ajudar. Agora cabe mulherada unida, jamais será vencida. Com certeza, com certeza. Escuta, e me digam uma coisa. Já existe, já está em curso, eu não sei se nós não combinamos isso, uma campanha para Natal já, das senhoras e também do clube. Sim, já está pronto. A gente só vai colocar agora no papel e começar a confeccionar. Exatamente. Sim, já está tudo bem alinhavado, já vamos começar, né? E no campo dos donativos para Natal, já temos algum projeto em andamento ou ainda não está sendo? Não, a gente vai... Agora é essa semana, né? Essa semana vamos colocar em prática. Com certeza. E daí já podemos passar para vocês, para a comunidade nos ajudar, né? Exatamente. Nós gostaríamos, falei para a Lu, falei para o prefeito, que nós tivéssemos um local dentro da cidade onde fosse o nosso ponte do Natal. O QG. Ali teriam luzes, teriam o projeto, ali as pessoas poderiam nos ofertar, olha, eu tenho três árvores lá em casa, não uso mais. Eu tenho bolinha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, nós vamos receber, mas nós precisamos um lugar onde seja o nosso ponte. Ser centralizado para depois, na hora de botar esse curso, de estar lá na rua, vai sempre ao mesmo lugar buscar, não é? Porque as pessoas às vezes colocam fora, né? Fora. Ah, olha, eu tenho uma sacola de bolinha, não quero mais. Mas eu mesmo já cansei de fazer isso, né? Em outras épocas, árvore de Natal também. Então, doa para nós e a gente vai reaproveitar, a gente vai arrumar, a gente vai reaproveitar, né? De uma maneira que a gente possa enfeitar de novo a cidade. De novo a cidade. De novo a cidade, isso. Então, assim, ficaria até um apelo para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Que quem tem laços de fita, pinheirinhos, enfeites, árvores de Natal, já podem começar a guardar, porque em algum local, algum local da cidade vai ser o nosso QG. E nós vamos receber com muito carinho esse material que vai ser colocado fora. Da reciclagem. Da reciclagem. Essas andanças pelo mundo, tuas que não são poucas, tem alguma ideia que se pode transladar para cá? Olha, tem muitas ideias e eu trago muitas ideias, assim, dos locais, assim, coisas que eu vejo que são feitas, né? Nos locais, assim, eu procuro tirar fotografia, faço aqui e passo para os alunos, sempre. Um tempo atrás, ali em Porto Alegre, perto da Protássio Alves, eu trabalhava numa emissora de rádio e tinha um concurso em Porto Alegre, que é qual era a mais bela rua da cidade no Natal. E eu lembro que na Travessa Rupert, nunca mais esqueci o nome da rua, a Travessa Rupert, lá perto da Protássio, o Irajá que está lá atrás da câmera sabe o lugar do qual eu estou falando, ela sempre ganhava, os moradores se juntavam e botavam luzes em todas as árvores, nos muros, nas placas de esquina, e a cidade ficava ali naquele ponto, a televisão ia lá para mostrar. Aí depois até pararam o concurso, eles ganhavam sempre, né? Sim. A gente aqui até pensou em montar isso aí, as lojas enfeitarem as empresas. É, isso a gente vai ver agora com o CDL, o que vai ser feito, já semana que vem, né? Por que não a loja mais bem arrumada, a quadra mais iluminada, mais bonita, isso agora é só botar no papel, né? E executar. Quando nós éramos jovens, vamos por assim, né? Eu principalmente, e as senhoras são bem mais jovens do que eu. Faz tempo. Como se via o Natal, aquele clima do Natal, né? A cidade se enfeitava. Natal tem que estar no ar. É isso que a gente notou, ano, esse Natal que passou. Que o amor estava no ar. Eu presenciei as pessoas descerem dos ônibus locais, com chimarrão, com as crianças, para vir abraçar o Papai Noel, para vir tomar chimarrão na praça. Era três horas da manhã de a gente tirando foto da nossa praça. Inclusive, a primeira dama de Gramado disse, Olha, Ethel, eu vou te dizer sinceramente, eu gostei mais do Natal de Tramandaí do que o de Gramado. É? Ela falou isso. Olha que o deles não é brinquedo. É, que eles já estavam mais estilizados. Este ano eu já fui na abertura do Natal de Gramado, em junho. E eles voltaram para o Natal tradicional. Não é mais aquela indústria? Até o Joãozinho, o 30, andou ali uma vez, né? Não vai mais. Agora vão ser vilandas, tops, árvores de Natal, renas, bonecos de neve. Vai voltar ao que era anterior. Virou um espetáculo pirotécnico, né? Virou. Virou. E vai ter muita, não sei, eu me lembrava de 22 milhões de luzes LED. Exato. Demais, né? É o que vai ter esse ano. 22 milhões, 222 mil lâmpadas LED. E eles vão voltar ao Natal tradicional. E a artista plástica, que fez o projeto, é da cidade. Eu acho muito importante isso. Por que a gente fora se tem aqui? E o pessoal das escolas de samba. E aí, primeira dama, então agora, nesta proximidade, porque agora já pode falar em proximidade já do Natal, não é? Então, o que agora nós temos que pôr em curso, então, são as campanhas. E já existe, assim, mais ou menos uma previsão de quando deflagra esse projeto agora? Nós queremos já, né? Já? Já. Até 16, 17 de outubro, eu acho que já está tudo no papel. Já botaram na conta do prefeito Galpão? Não. Não, ainda não. Mas vamos. A gente pede, as pessoas ajudam. Claro. É, o ano passado, a gente pediu para uma, para... Como é que é? Barruf, lá? Barruf. Ah, é. Madeireira. Ele deu toda uma estrutura, mandou até pregos, tudo para a gente fazer. É, o Flávio Barruf. Quer dizer, é só pedir que as pessoas, elas querem ajudar. Eles participam. As lojas participam. Eles ajudam. Eles dão desconto nas compras. E eu acho que esse ano vai ser bem mais. Ano passado, ninguém sabia como é que ia acontecer. Agora, eles viram que aconteceu. E nada vai fora. Tudo vai ser reciclado. Sofremos muitas críticas, né? É. E assim, depois as pessoas se obrigaram a... A voltar atrás. A voltar atrás, a mudar. No primeiro dia que nós começamos a colocar as coisas na rua, eu disse, ai, que pouquinho. Mas por quê? Ai, que horror, que tão pouquinho. A gente estava recém arrumando, né? E daí, quando tu vê 40, 50 voluntários trabalhando, da manhã até a noite... Ah, e outra coisa. A comunidade dava de comer para nós. Exatamente. Eles iam, levavam um lanche. O Hotel Kimar nos ajudou muito, Francelina. O França foi parceiro. O França nos doava lanche todos os dias. Todos os dias, de tarde e de noite. Se a gente ficava de noite trabalhando, como muitas vezes, até a meia-noite trabalhando, o pessoal parecia que estava se dando ponto. Era um envolvimento maravilhoso. Não conta tudo agora. Vamos contar o resto. Depois do comercial, estamos aqui com a primeira-dama Lugalto e com a Ethel falando dos preparativos do Natal que vem aí lá em dezembro e de tudo que está acontecendo nesse campo do artesanato aqui na cidade de Tramandaí. Já, já voltamos. Hotel Kimar, localizado na avenida principal de Tramandaí. Voltado para o público executivo, possui apartamento com ar-condicionado, frigo bar, internet a cabo, garagem fechada, café da manhã diferenciado, sala de reuniões e eventos. Faça sua reserva pelo fone 51-3661-2824 ou pelo e-mail reserva arroba hotelquimar.com.br. Hotel Kimar, na Fernandes Bastos 813. Entra, manda aí. Estamos de volta no Tendência Entrevistas de hoje, com duas presenças, no mínimo, ilustres. Primeira-dama Lugalto e a Ethel Rás. Primeira-dama. Toda a primeira-dama de todos os lugares, de todos os municípios, estados e países, sempre tem muito envolvimento com essas questões sociais. Com a senhora não é diferente. O que a senhora acha, aonde a comunidade de Tramandaí podia ser ainda mais participativa nessas obras que a senhora participa de todas? Eu acho que é a comunidade central, né? Que é a comunidade que tem, que pode nos ajudar, né? O empresariado mesmo, né? Poderia nos ajudar mais, né? A gente teve ajuda o ano passado, mas assim, foi, como eu disse, foi meio restrita. Gastamos pouco, fizemos milagre com o que nos foi doado, mas assim, temos uma coordenadora aqui, que é uma pessoa maravilhosa, ela cria, ela consegue... Está agora a membra do CDL, vou dizer de novo, hein, Helena? Membra do CDL, o CDL é uma instituição, por mais pobre que seja, ainda é uma instituição que o barulho do caixa se ouve a quilômetros, né? Não, nós somos novinhos, nós queremos que chegue a esse ponto, né? Mas assim, nós temos muito boa vontade... Eu vou rezar muito por ti. Ai, que bom. Então assim, nós estamos envolvidos, prefeitura, CDL, companhia da arte, artesãos, pra quê? Para uma Tramandaí mais bonita, mais cheia de amor, com mais beleza, né? Porque a nossa cidade é linda, né? Ela é muito linda, ela é envolta toda por água, né? Tem muito a oferecer, né? Tem muito a oferecer. As pessoas têm que reconhecer isso. Tem cada pôr do sol tão lindo, né? Então, nós estamos aqui para acrescentar. Nós queremos, num próximo programa, dizer, já está sendo feito. Já estamos fazendo, estamos esperando a tua colaboração. Claro, inclusive o empresariado de Tramandaí está convocado a participar aqui com as senhoras desta obra tão bonita que está se aproximando aí, que é a decoração da nossa cidade para o Natal. Porque não é, Prima da Dama, lembrando que, ah, mas vão arrumar a rua e tal, tanta coisa para ser feita. É, claro, tem muita coisa para ser feita, mas essa é uma coisa importante. Você imaginou quanto se vende num Natal bonito? Com certeza. É, não é? Com certeza, né? Quanto se vende num Natal bonito, né? A gente viu o movimento da praça, as pessoas vinham para o centro e quem vem para o centro automaticamente termina gastando, termina entrando no comércio, né? De qualquer forma, eles consomem. E isso gera renda para o município. Para o município. Imposto. Exato. É uma troca, né? Isso é uma grande troca. Não, e foi um Natal que a gente fez só com, praticamente, com material reciclado. Um material reciclado. Não foi nada novo, nada que veio assim para nós. Ah, é novinho, olha, temos essa árvore aqui. A gente renovou tudo o que era velho, como disseram. Pegamos lixo, mas conseguimos fazer a arte com lixo. Lixo do luxo. Do lixo para o luxo. O Joãozinho 30 fez um carnaval desses lá no Rio de Janeiro, com a escola de samba. Não lembro qual foi a escola agora. Mas quando aquilo entrou na passarela, a crítica era muito grande. Diziam, não, ele perde esse carnaval. Ganhou o carnaval. Lixo para o luxo. Não, o que eu penso, assim, um lixo que a gente fez, alegrou tanta gente, foi tão bonito ver aquela praça sempre iluminada, sempre cheia, todos os dias. Porque, na verdade, aquilo vai virar lixo. O que você vai fazer com a garrafa pet, na verdade, vai virar lixo, vai entupir bueiro, vai fazer miséria. Porque ali está sendo reutilizado, né? E fica muito bonito. E as obras assistenciais, como é que vão? As participações, eles têm ajudado a senhora ou está daquele jeito? Não, até não muito. Não muito? Nesse quesito, não. Mas a gente vai, agora vai pedir a colaboração de todos, né? Vai ter que ser. Também. Eu queria que vocês, então, deixassem para a comunidade Detramandaí, nesse nosso programa de hoje, assim, que foi muito prazeroso ter as senhoras aqui. Olha que meia hora já se passou e pareceram dez minutos do que as senhoras estão precisando para esse projeto, né, Ethel? Os colegas lá do CDL. E também, né, é claro, que ajudem, né, a Ethel e aqui a Lu, que também é primeira dama, porque, né, do município, e aí é muito importante, participa firmemente aí desses projetos. E a Ethel, que está aí sempre envolvida no artesanato, os artesãos. Quantos artesãos têm formação lá no artesanato? É uma turma? Não, no nosso Companhia da Arte é em torno de quarenta, né, Lu? É. Mais ou menos, isso. Mas nós temos outros parceiros na cidade. É um grande número. O Tramandaí é muito forte, né, o artesanato. Forte, é. Falta agora uma união maior. É? Sim, a gente vai ter que dar um jeito de unir todo esse pessoal capacitado. Claro. Temos muitas pessoas capacitadas na cidade. Tudo bem. Agora, as senhoras podem abrir a temporada de caça aos doadores agora. Isso, é. Eu gostaria até de fazer assim, abrir um parêntese. Por exemplo, fazer um Natal em Tramandaí, para muitos pode ser pouca coisa. Mas pensem comigo, eu posso ir a Gramado, olhar o Natal de Gramado. A minha colega pode ir a Osório, olhar o Natal de Osório. Mas o meu pessoal do Parque dos Presidentes, o meu pessoal lá do Terminal Turístico, eles não podem nem a Gramado, nem a Osório. Eles têm que ter na própria cidade, muitos vieram a pé, outros vieram de ônibus. E eles amaram, eles viram o Papai Noel, eles viram tudo voluntário. Papai Noel, Mamãe Noel, jipe, como é que era? Um bug de dava volta com as crianças, as balas, os chocolates. Muitos pais diziam, ô Papai Noel, dá esse presente. Diz que foi o Papai Noel que mandou para a criança. Então, está acontecendo aqui e agora. Então, não é lá longe. Então, é isso que nos importa. que as nossas crianças, que não têm condições, o nosso pai, a nossa avó, o nosso avô, que não têm condição de ir lá ver um Papai Noel longe, ele tem aqui. Vê aqui, a cidade oferece isso aqui. A cidade oferece. E está aqui no centro, todos os dias, durante um mês. Exatamente. Começa em novembro até... Início de dezembro, 10 de dezembro. 10 de dezembro, mais ou menos. Até 10 de janeiro. Até 10 de janeiro. E quando era dia 10 de janeiro, desmontando, por favor, segura um pouquinho que eu quero tirar mais uma foto. Isso é muito bom. Claro que é bom. Isso é muito bom. Então, como a gente não se orgulhar de um trabalho feito com pouco recurso, com reciclagem dentro da cidade. E vendo que o povo está feliz. É isso que nos importa, né, Lu? Exatamente. Que o nosso povo esteja feliz. Que o povo esteja feliz. Assim, só em olhar as crianças ali, tirando foto, aquela felicidade de olhar um Papai Noel, de poder sentar na perna do Papai Noel e conversar com ele. De tirar foto naquela árvore maravilhosa que a gente fez tudo com bonequinhos reaproveitados. Então, assim, isso nos orgulha muito e nos deixa com mais vontade de trabalhar e deixar mais bonito esse Natal ainda. Vai ficar. É isso, então. Mais algum recadinho da senhora? É isso aí. É isso aí. Colaboração de todos. Colaboração de todos. Foi um prazer imenso ter recebido a senhora pela primeira vez aqui. Éthel, foi um prazer enorme também. Prazer é nosso. Lu Galto e Éthel Rás. Elas trabalham sempre, trabalham o ano todo. É que as pessoas pensam, ah, mas apareceram lá no programa. Não, trabalham sempre o ano todo. A Éthel não para. A Lu não para também. A primeira dama não para também. Para menos ainda, né? Nenhuma para. Não vão parar. E agora, esse Natal, então, estão todos convocados para esta participação dos donativos para que se faça um Natal bonito, um Natal melhor, aqui na nossa Tramandaí. Foi um prazer. Prazer foi todo meu. É? Todo nosso. É bom. Obrigada. Voltaremos no próximo Tendência Entrevista, procurando trazer novamente pessoas com esta simpatia das duas para conquistar a simpatia das senhoras e dos senhores. E até a próxima. Tchau.